Luiz Inácio Lula da Silva Lula é ele do povo brasileiro Querida companheira Dilma Rousseff Presidenta do nosso querido país Companheiro Rui Falcão Presidente Nacional do PT Querido companheiro Mauro Borges Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Companheiro Companheiro Presidenteo Nosso querido Companheiro Candidato Governador do Estado de Minas Gerais Companheiro Luz Dúss Companheiro De todos vocês E companheiro E companheiro Diretor do Instituto Lula Companheiro Companheiro Do Perceiro B Gustavo Pires Vice-Presidente Nacional do Pros Meu querido Companheiro Josué Gomes da Silva Que eu tenho certeza Que vai encarnar Nessa campanha Um papel tão mais relevante Do que o velho Zé Alencar Fez na minha campanha Pimentel Pimentel Eu sou testemunha Que há muito tempo Eu não via um ser humano Com tanta vontade de participar de uma campanha como o Josué Eu acho Eu acho Eu acho que Minas Gerais Vai te surpreender Eu só espero que ele não trabalhe tanto quanto eu penso que ele vai trabalhar Para as pessoas não esquecerem o Zé Alencar É importante que tenha em conta que o Zé Alencar não pode ser esquecido Querido Companheiro Deputado Pompílio Canavés Diretor do Bloco de Oposição Minas Sem Censura Nossa companheira Cida de Jesus Secretária-Geral do PT em Minas Gerais A nossa querida companheira Beatriz A nossa querida Bia Presidenta da CUT Nosso companheiro Wagner Representante Nacional do Movimento dos Trabalhadores sem Terra Companheiros Deputados Deputadas Prefeitos Prefeitas Vereadores Vereadoras Secretários Secretárias Companheiros mineiros e companheiras mineiras Eu Toda vez que eu venho a Minas Gerais Nas últimas três vezes Eu tenho problema de horário Porque eu moro numa cidade pequena, Dilma, que tem o aeroporto de Congonha A gente só pode posar até 11 horas da noite A gente só pode posar até 11 horas da noite Então eu e Josué temos que correr daqui Para dar tempo chegar em Congonha às 11 horas da noite Porque depois a gente tem que ir para Cumbica que é mais longe É como se fosse pampulha e confisso Não é isso? Então nós temos que ser mais rápidos aqui meus companheiros E eu vou falar muito pouco para a gente poder ouvir a nossa Presidenta Eu queria começar dizendo a vocês que o companheiro do PCdoB tocou num tema muito importante para cada um de nós, militantes políticos e militantes do movimento social que estamos na campanha da nossa companheira Dilma e do nosso companheiro Pimentel É de que tem dois projetos em votação nesse momento no Brasil Tem dois projetos e nós vamos ter que escolher e vamos ter que debater muito nesses próximos quatro meses Eu estou percebendo que os nossos adversários estão aprendendo a fazer oposição Eles não sabiam fazer oposição porque a vida inteira foram situações Desde que Cabral aqui pôs os pés eles governam este país e esta Minas Gerais Nós os destronamos em 2002 e eles estão raivosos, agressivos, agressivos Embora apareçam na televisão com a fisionomia angelical Eu nunca vi tanta agressão e tanto de respeito a alguém como eles estão fazendo a nossa Presidenta da República E nós não podemos perder a tranquilidade Nós não podemos ficar raivosos Nós vamos ter que instituir agora a campanha chamada Dilminha Paz e Amor Porque eles passaram quatro anos dizendo que a Dilma era muito brava Olha o sorriso Dizendo que a Dilma era muito brava Que a Dilma não atendia ninguém Que a Dilma não gostava, disse que não gostava daquilo E nós ficamos aguentando isso quatro anos E nós agora estamos na disputa com a certeza A certeza de que nós temos 99,9% de possibilidade de reeleger a nossa companheira Dilma, Presidente da República E o que mais incomoda eles É a possibilidade Das comparações Que nós fazemos Entre os nossos 12 anos de governo Que ainda não está completo Porque só vai ser completo 12 anos 31 de dezembro de 2014 E o século que eles governaram este país Não, não estamos comparando Não estamos comparando um mandato com outro mandato Nós estamos comparando 12 anos De experiência dos partidos de esquerda No governo deste país E dos nossos aliados Com 100 anos de história Que eles governaram este país E é isso que os incomoda E incomoda profundamente Eu tenho dito Para a companheira Dilma E para os companheiros do PT Quando eu os encontro Que posso conversar Que nós precisamos comparar sempre Nós não temos que ter medo de comparar Qualquer atividade política e econômica neste país Entre nós e eles Mesmo aonde nós erramos E mesmo aonde nós não fizemos Tudo que imaginávamos E que queríamos fazer Ainda assim Nós fizemos Muito mais do que eles Eles agora E a presidenta Dilma Tem que estar preparada para isso Os deputados Nossos aliados Tem que estar preparados para isso E vocês militantes Tem que estar preparados para isso Que eles agora Inventaram um discurso Para tentar dizer Que nós não fizemos muito Eles agora Para tentar desmerecer A nossa comparação Eles criaram Eles criaram a tese De que tudo que aconteceu neste país Foi esforço Por exemplo Por exemplo Quando nós falamos Que nós Quando nós Falamos que os trabalhadores Tiveram mais aumento de salário Do que no governo deles Eles estão dizendo Mas foi por esforço próprio E eu tive com o meu ministro Mauro Borges Esses dias Num movimento Num movimento da Apex Em que alguém tentou insinuar Que foi esforço próprio E eu fico perguntando Mas se foi esforço próprio Por que que não foi esse esforço No governo do FHC As pessoas As pessoas Não são as mesmas As pessoas Não são as mesmas Olha na verdade Nós temos que respeitar O esforço De cada companheiro e companheira Seja empresário Seja estudante Seja amigo empreendedor Nós temos que respeitar Mas o dado concreto É que o esforço Desses companheiros Combinaram com as oportunidades Que os nossos governos Criaram neste país Afinal de contas Quando é Que um filho de pedreiro Teve oportunidade De ser engenheiro Quando é Quando é Que uma filha De uma empregada Doméstica Teve oportunidade De ser médica Quando é Que um companheiro Filho de jardineiro De cemitério Teve oportunidade De ser um diplomata Quando é Que um menino pobre Negro Da periferia Deste país Teve oportunidade De ser engenheiro Jornalista Médico Enfermeiro E tantas outras coisas Quanto é E quando foi Que as crianças Pobres da periferia Deste país Tiveram o sonho De entrar numa universidade Pois bem Queridos companheiros E companheiras Eu estou dizendo isso Porque no fundo No fundo No fundo É isso que conta Na vida das pessoas A verdade nua e crua A verdade nua e crua E eu tenho falado Presidenta Dilma Em todos os debates Que eu vou O que eles não suportam É que seja Exatamente nós Que começou Com um presidente Sem diploma Universitário E com um vice-presidente Sem diploma Universitário É que sejamos Exatamente nós Que começamos a fazer Uma revolução Neste país Em que nós Triplicamos O orçamento Da educação Em que nós Em 12 anos Duplicamos O número De estudantes Universitários Neste país Colocando mais Alunos Do que eles Em um século O que eles Não suportam É que em apenas 12 anos Nem 12 11 anos A gente Já tem inaugurado 365 Escolas técnicas E eles Num século Fizeram apenas 140 Escolas técnicas O que eles Não suportam É que a Dilma Comprou na Tec Em praticamente Dois anos e meio Colocou mais Alunos Para aprender Uma profissão Do que 70 anos De história Do Senai Neste país Na verdade Companheiros E companheiras Vai ficando Tudo insuportável Nós saímos De 35 Milhões De passageiros Que voavam Neste país Para 111 Milhões De passageiros E pobres E por isso Eles chegam Nos aeroportos E falam o seguinte Isso aqui Está parecendo Uma rodoviária Se eles Se eles Se eles Não gostam De rodoviária Nós Não temos Nada Contra rodoviária Acontece Que nós Temos o direito De andar de avião Neste país Ensinamos eles A governar Este país Pergunte a qualquer governador Deste país De qualquer estado De qualquer partido político Se algum dia Houve um partido Que tratasse ele Da forma republicana Que o PT Tem tratado Todos os governadores Deste país Pergunte a eles Se em algum momento Da história Deste país Houve presidentes Da república Que como a Dilma E eu Fizéssemos Política social Nos estados Sem perguntar De que partidos Eles eram Em quem votavam Porque a verdade Companheiros e companheiras O que eles não suportam É que pobre Neste país Sempre foi tratado Como se fosse cidadão Ou cidadã De segunda classe Ou segunda categoria A nós Estava reservado Apenas o direito De tirar o diploma primário Quando muito Fazer o segundo grau E ir pro mercado De trabalho Pra ser pedreiro Ou pra ser empregada Doméstica E nós cansamos Nós queremos Ser médico Engenheiro E não temos Vergonha de ser pedreiro Incomoda Incomoda Para muita gente Muitos carros Nas ruas De Belo Horizonte Afinal de contas O que eles gostavam Era de ver poucos Andando de carro E muitos Pendurados no ônibus O que eles gostavam Era disso Porque pobre Era tratado Apenas como um número Estatístico Para ser utilizado Em época de campanha Porque se a gente Pudesse Transformar pobre Em ações Na bolsa de valores Pobre Seria a coisa Mais rica Todo ano de eleição E nós Resolvemos mudar Esse verso O que essa companheira Está fazendo Com minha casa Minha vida Eu duvido Que um presidente Que não fosse ligada Ao povo como ela Tivesse coragem De fazer São 35 bilhões De reais De subsídio Para as pessoas Que ganham Até um salário mínimo Nesse país Porque se não fosse assim Esse povo Não teria direito De ter uma casa São 25 bilhões Para levar O bolso da família E o país E o Brasil Sem miséria Para esse povo E eles Nas reuniões Que eles fazem Josué Eles dizem Esse dinheiro Seria mais Bem empregado Se estivesse fazendo Ponte e viaduto É verdade Que qualquer um Pode fazer Ponte e viaduto Mas não são todos Que além de Ponte e viaduto Aeroportos e portos Sabe cuidar Da barriga Da criança pobre Deste país Tem coragem De fazer os mais médicos Como a Dilma fez Se isso incomoda Eles Se isso incomoda Eles A nós A nós Nos enche de orgulho Se tem uma coisa Que eu tenho orgulho É quando eu vejo Uma pessoa Humilde Entrar num avião Ele não sabe Nem apertar O cinto de figuranta Ele pede até ajuda Pra colocar a mala No bagageiro O que mais incomoda Eles É a madame Colocar um perfume Na sexta Pra ir numa festa E a empregada Doméstica Colocar o mesmo perfume Na segunda Pra ir trabalhar O perfume Que ela comprou Pra pagar 40 vezes Se isso Incomoda Eles A nós Nos genes de orgulho Sabendo que nós Conseguimos promover A maior Ascensão social Que um país Já pôde promover Em tão pouco tempo Com democracia Com liberdade sindical Com total liberdade De imprensa De ser contra nós Não é liberdade De ser neutra É liberdade De ser contra nós Porque O maior partido político De oposição Neste país É a imprensa Hoje, dona Dilma A imprensa Você Pelo cargo Que exerce A ração Para são O povo não é povo A ração Você, companheira, por ser presidenta, não pode falar metade das coisas que eu estou falando contra eles. Mas como eu não recebo dinheiro público, não tenho cargo público, eu vou falar deles. Porque quando eu falo deles, eles falam que eu ataco eles. Quando eles me atacam, eles falam que me criticam. E eu vou devolver em pílulas para eles todo dia o que eles fizeram comigo em quatro e oito anos de presidência neste país. O que mais incomoda a eles, companheiros, é depois de eles passarem oito anos nos batendo, oito anos nos matacrando. Quando vem a pesquisa no final do ano, o governo que eles pensavam que eles tinham matado tinha 87% de boiótimo. O que mais incomoda a eles é que a Dilma nunca tinha sido vereadora, nunca tinha sido disputado um cargo público. Na cabeça deles, a Dilma era um poste. E nós, como tínhamos criado o programa Luz para Todos, elegemos esse poste maravilhoso para iluminar este país. E agora? Minha filha, olha. Imagina, eles começam a pensar, e se esses caras fizerem em Minas Gerais o que eles fizeram em Belo Horizonte quando governaram Belo Horizonte? E se esses caras fizeram em Minas Gerais o que a Dilma fez no Brasil? E se eles fizeram em São Paulo? E eles começam a ficar com medo. Então, queridos companheiros e companheiras, eu já falei bastante da minha companheira Dilma e eu queria terminar falando do companheiro Pimentel. Vocês vão trabalhar o nome do Pimentel no Estado. Se o Pimentel, eu sei que o Pimentel é um gentleman, o Pimentel é muito educado, não vai fazer crítica demasiada a ninguém e faz bem de não fazer. Pode também ser Pimentelzinho Paz e Amor. Agora, não é porque a gente quer paz e amor que a gente vai levar desaforo para casa. Eu acho que está na hora dos mineiros e as mineiras começarem a discutir algumas coisas. Por exemplo, o nosso adversário e o adversário da Dilma nessa campanha, que foi governador desse Estado, agora ele está numa combatividade querendo CPI no Congresso Nacional. Mas desde 2003, que os nossos partidos tentam fazer uma CPI aqui no Estado, e é praticamente impossível fazer, porque os tucanos não permitem que se faça CPI, nem aqui, nem em São Paulo e nenhum outro Estado. Ele fala que é preciso fazer uma reforma tributária para poder reduzir impostos. E aqui nós temos o ICMS mais caro do Brasil em energia e em combustível. Ele fala de que é preciso dar um choque de gestão. E os professores sabem o que é um choque de gestão aqui, é não dar aumento de salário. E todos vocês sabem que Minas Gerais é o Estado mais endividado deste país, se olhar a dívida com relação ao PIB. Mas o que é mais importante, companheiros e companheiras, é que eu fico perguntando qual a grande obra de infraestrutura que o nosso adversário fez nesse Estado. Eu fico imaginando qual a grande obra. E eu acho que a grande obra dele foi a cidade administrativa que ele fez. Que é quase que uma coisa feita para ele próprio. E eu acho que nós, Pimentel, sem fazer críticas, contundente, nós precisamos mostrar para o povo. Porque nesse Estado aqui, Dilma, eu vim uma vez com o Zé Alencar participar de um ato. E na fotografia no jornal, no dia seguinte, não tinha o Zé Alencar, cortaram de perto dele. Porque aqui é assim, eles falem liberdade de imprensa, mas não sai nada. Aqui, Dilma, aqui não foi nem publicado, quando eu era presidente, a greve da polícia militar. Não foi sequer publicado na imprensa. Eu nem sei, acho que nem saiu o exército que nós mandamos para cá, porque naquele tempo não tinha ainda força nacional. Eu acho, companheiros, que a gente também não pode ficar chorando isso. Querer que a imprensa governada pelo Estado fale bem do Pimentel e já querer demais. O que nós precisamos é cada um de nós botar na cabeça que o Pimentel tenha a rádio peão, a rádio povo, a rádio estudante, a rádio mulher, a rádio homem, a rádio mineira. Se cada um de nós assumirmos a responsabilidade de fazer a campanha do Pimentel. Esqueçam que é ele o candidato a governador e assumam vocês a postura de ser o candidato. Não vamos ter medo de discutir o nosso programa de governo em qualquer lugar. E saber que, junto com o voto do Pimentel, nós temos que eleger senador da República, temos que eleger deputado federal e temos que eleger deputado estadual. E eu quero terminar pedindo desculpas aos companheiros dos partidos aliados, a quem eu agradeço o apoio a mim pelos oito anos na presidência, agradeço o apoio pelos quatro anos da Dilma e agradeço agora o apoio da aliança que vocês continuam fazendo com ela. Mas dizer uma coisa para vocês... Já está aí o slogan da campanha. Mas eu queria, companheiros e companheiras, terminar dizendo para vocês o seguinte. Eu, Pimentel, eu fiz a minha última viagem para o exterior a semana passada, que eu fui à Bolívia. A partir de agora, eu estou no Brasil por conta da campanha da nossa companheira Dilma e, certamente, e, certamente, Minas Gerais será um Estado prioritário pela importância de Minas Gerais na agenda que o Rui Falcão vai fazer em nome da Direção Nacional para que eu venha mais uma vez a Minas Gerais. E vamos discutir, e vamos discutir com eles o futuro deste país. Porque somente pode falar do futuro quem já provou que é capaz de ter feito no passado e no presente o que essa companheira fez na presidência da República. Portanto, companheiros, eu acho que é o seguinte. Disse lá o companheiro, os tucanos vão ter que ir para o Beleléu porque Minas Gerais vai votar no Pimentel. Um abraço e até a vitória da Dilma e do companheiro Pimentel. Companheiros... Minas Gerais, 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 Min Boa noite, um boa noite bem forte para todos vocês. Queria dizer para vocês que é uma coisa fantástica e escutar o nosso presidente Lula falando. É uma experiência fantástica porque a gente vê o nosso país, vê as modificações, sente o que as pessoas que foram nesses anos beneficiadas estão sentindo e experimentando. Eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje com o presidente Lula. Então, inicio a minha fala, cumprimentando o nosso presidente. Isso, além da empregada doméstica. Queria cumprimentar aqui a nossa militância combativa e aguerrida, a militância dos nossos partidos aliados e dizer que essa militância faz a força do nosso lado, faz a força do que nós acreditamos e é também a nossa capacidade de transformação. Queria cumprimentar o presidente nacional do PT, o nosso querido Rui Falcão. Saúdo mais uma vez as companheiras e os companheiros e dirijo um cumprimento ao deputado Odair Cunha, presidente estadual do PT e essa militância mineira que aqui se encontra no dia de hoje. Queria também cumprimentar os ministros de Estado do meu governo e do governo do presidente Lula aqui presente, ministro Mauro Borges, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o Clélio Campolina, da Ciência e Tecnologia, o Miguel Rosseto e queria cumprimentar o Antônio Andrade, da Agricultura e o ministro Luiz Dulce, da Secretaria-Geral da Presidência. Agora, eu dirijo um cumprimento todo especial ao meu querido companheiro, querido amigo com quem eu não posso dizer quantos anos porque ele não gosta de contar a idade, o Fernando Pimentel, mas é mais de 50 anos, é mais de 50 anos e é isso que faz com que eu concordo com o militante aqui que gritou Os tucanos vão para o Beleléu, chegou o Pimentel. Queria cumprimentar um grande mineiro, um grande brasileiro, o nosso querido Josué Gomes da Silva. Tenho certeza que o Josué vai seguir os passos do grande José Alencar, o nosso ex-presidente, aquela pessoa fantástica que esteve ao lado do presidente Lula. O Pimentel, o Toninho Andrade e o Josué formarão, sem dúvida, um excelente trio. Hoje, nós escolhemos o eixo principal do trio, Fernando Pimentel. Espero que os outros passos sejam dados nessa direção. Queria cumprimentar os deputados federais aqui presentes. Gabriel Guimarães, Leonardo Monteiro, Margarida Salomão, Mauro Lopes, Miguel Correia, Nilmário Miranda, Reginaldo Lopes, Jô Moraes. Queria cumprimentar os representantes dos partidos da base aliada. Agradecer ao Jorge Hilton, do PRB, que sempre esteve, nesses anos todos, ao meu lado. Cumprimentar o Odisson Ribeiro, do PCdoB, e o Gustavo Pires, vice-presidente nacional do PROS. Dirijo um cumprimento especial, mais uma vez, ao Antônio Andrade, deputado do PMDB e, ontem, ministro da Agricultura do meu governo. Queria cumprimentar também o deputado estadual, Pompílio Canavês, líder do bloco de oposição Minas Sem Censura, por meio de quem cumprimento todas as deputadas e deputados estaduais. Cumprimentar a secretária-geral do PT de Minas, cidadão. De Jesus, cumprimentar a todos os prefeitos e prefeitas, vereadores, lideranças políticas de Minas Gerais, os representantes dos movimentos sociais, Beatriz da Silva Serqueira, presidente da CUT, Wagner Vieira, representante do MST. Queria dirigir um cumprimento especial para a União da Juventude Socialista, o JS. O JS! Queria cumprimentar também os senhores e senhoras jornalistas aqui presentes, e os fotógrafos e os cinegrafistas. Meus queridos irmãos dessa Minas Gerais, quando eu saí aqui de Minas, há mais ou menos 45 anos, eu era uma jovem perseguida pela ditadura, assim como o Pimentel, e movida pelo desejo de lutar por um Brasil que eu queria, mais democrático, mais livre, mais justo. Mas eu, quando saí, eu tinha certeza que eu voltaria. Afinal de contas, eu tenho família e tinha deixado amigos aqui. Mesmo sabendo que naquela época todo mundo corria o risco de não voltar, pelo menos de não voltar vivo, eu tive a certeza que eu voltaria. Mas uma coisa eu nunca imaginei, eu nunca imaginei que eu voltaria aqui várias vezes como presidenta da República. Eu gosto muito. Muito bonito. Quero, mais uma vez, dizer para você, muito bonito. Eu quero falar para vocês uma coisa, é bom voltar. É bom voltar e sentir o que eu sinto aqui hoje. É como se eu voltasse para casa e sentisse aqui o cheiro dessa cidade, o cheiro da minha juventude, da minha infância. Agora, eu digo para vocês uma coisa, todo coração mineiro bate mais livre aqui em Minas Gerais e o meu bate mais livre. Eu acho que, desde que a gente aprende a escrever e a ler, a gente aprende que na bandeira está lá escrito, liberdade, ainda que tarde, ou ainda que tardia. E eu sei que uma coisa é muito forte aqui, é muito forte esse sentido de independência e esse sabor de liberdade que nós todos aqui em Minas compartilhamos. Eu estudei no Colégio Estadual e naquela época o Estadual era o Colégio Estadual Central e era muito difícil entrar no Colégio Estadual Central. E eu tenho sempre guardado no meu coração a lembrança daquela época de luta, daquela época em que a gente tinha iniciado o processo aqui de entender o que era que acontecia no Brasil, por que que tinha começado uma ditadura, para onde que o Brasil iria. E quando eu vejo aqui, nesse encontro hoje, que a estrela do PT mistura-se ao triângulo da nossa bandeira, eu fico muito feliz. É o triângulo da bandeira de Minas Gerais, misturado com a estrela do PT. E o triângulo e a estrela vão eleger Pimentel, governador desse Estado. E aí, sobre esses dois símbolos muito poderosos, muito fortes, nós vamos aqui hoje e estamos aqui hoje para celebrar as nossas lutas, mas não para nos paralisar, para ver que temos um futuro que nós faremos cheio de realizações e podemos provar que iremos fazer o que já fizemos. E aí, eu tenho certeza, quando eu vejo aqui toda essa militância reunida, que vai ser um ano de luta, vai ser um ano de disputa de ideia, mas vai ser um ano em que nós, com a nossa experiência acumulada e com toda a força que acumulamos nesse período do governo do presidente Lula, do meu governo, nós vamos enfrentar tudo o que temos pela frente. O Pimentel, como eu disse para vocês, é um parceiro meu de ideias, um companheiro de militância política. E eu tenho com ele em comum muitas coisas. Tenho em comum a luta, tenho em comum o sofrimento, tenho em comum algo muito importante, que é a utopia, as esperanças da nossa juventude, da nossa maturidade, o trabalho conjunto no governo e todo o nosso esforço para construir um país melhor. O Pimentel foi um grande prefeito de Belo Horizonte, um dos melhores prefeitos que essa cidade teve. E o único prefeito, hein, gente, vamos lembrar disso, o único prefeito da América do Sul listado entre os dez melhores prefeitos do mundo. Ele trabalhou com empenho em correção como ministro da indústria e comércio, trabalhou para defender a indústria brasileira e agora vai nos representar nessa coligação de partidos nas eleições estaduais. Quero dizer para vocês que eu conheço o Pimentel, confio no Pimentel e tenha certeza que o povo de Minas também. Aliás, o Pimentel não é daqueles que viram as costas para a sua cidade, para o seu estado. E por isso mesmo tenho carinho e respeito de todos os mineiros e mineiras. Agora, eu vou parar de falar bem do Pimentel. O Pimentel, a última coisa que eu vou falar, Pimentel, você é o homem certo na hora certa aqui em Minas Gerais. O homem certo na hora certa. Porque você, Pimentel, é o candidato que eu acho que vai levar Minas Gerais pelo mesmo trilho que eu e o presidente Lula construímos para o Brasil. Tenho certeza, Pimentel, que nós teremos juntos uma grande experiência. E aí, Pimentel, quando o povo quer, ninguém segura. Ninguém segura. Por isso, eu quero dizer para vocês que é muito importante romper com a situação que nós vivemos aqui hoje. Eu sei, desde que nasci aqui, que Minas não tem dono, que Minas não tem e não gosta de voto de cabresto. E sei bem, porque eu sou mineira, que Minas Gerais tem esse hábito de não ter donos. E todos que tentaram se deram mais, se deram muito mal. E hoje aqui nós temos um grupo que pretende dominar Minas Gerais. E os mineiros sabem que, desde Tiradentes, que deu a sua vida pela liberdade, os mineiros não aceitam esse tipo de relação política. E sempre quiseram ter o direito de caminhar pelas próprias pernas. Eu acredito, e eu aprendi isso desde cedo aqui, mas aprendi também com o nosso presidente Lula, que eu devia, primeiro porque sou filha daqui, mas, sobretudo, pelo espírito republicano que não olha o partido, nem olha a opção política, nem olha a opção futebolística, nem a religiosa. Aprendi que não era por conta dos governantes, mas era por conta do povo mineiro, que nós tínhamos obrigação com Minas Gerais. Obrigação com Minas Gerais e com o povo. Afinal, Minas é um dos estados maiores do nosso país. Aprendi com o presidente Lula porque data do governo do presidente Lula e eu dei continuidade no meu governo essa relação republicana, que em muitos lugares do nosso país não é respeitada porque prefeitos são discriminados. E aí eu concluo dizendo para vocês, como Minas é um dos estados que mais trabalha, mais produz e arrecada, nós nos sentíamos na obrigação de devolver para Minas Gerais, em investimentos, em apoio, em serviços públicos, o que os mineiros pagam em impostos, o que os mineiros fazem pelo conjunto do Brasil. E isso, companheiros e companheiras aqui presentes, nós podemos mostrar com alguns exemplos. Para vocês terem uma ideia, nesses 11 anos do governo do PT, o governo federal, tanto do Lula como o meu, investimos aqui em Minas Gerais, em infraestrutura, em torno de 100 bilhões de reais, tanto no PAC-1 como no PAC-2. E é simples, se vocês querem ver o que isso significa, vamos comparar sim. Comparem esses números com o igual período nos governos passados. Nós, dos governos do PT, fomos nós, dos governos do PT, que mais investimos aqui em Minas nas últimas décadas. Foram bilhões e bilhões investidos em infraestrutura, rodovia, aeroporto, hidrelétrica, barragem, metrô, corredor de ônibus e várias outras obras. Sim, companheiros, muitas vezes falam que eu saí de Minas Gerais. Eu saí de Minas Gerais porque fui perseguida pela ditadura. Mas, como eu disse para vocês, eu voltei para Minas Gerais. E tenho muito orgulho de ter voltado a Minas Gerais como presidenta várias vezes para beneficiar meu estado. e sua população. Eu voltei aqui, por exemplo, para autorizar nos últimos três anos e meio nove bilhões de reais para mais 22 quilômetros de metrô, do metrô aqui de BH, que vai melhorar o transporte coletivo e também 346, três, aliás, 343 quilômetros de BRTs. E tudo isso beneficiando mais ou menos oito cidades grandes de Minas Gerais. Aliás, eu gostaria agora de aproveitar essa oportunidade e colocar a verdade nos trilhos, porque andaram dizendo por aí que as obras do metrô não tinham avançado porque o governo federal não tinha liberado o dinheiro. e isso é uma falsidade. As obras não avançaram porque o governo do Estado não concluiu o projeto. Enquanto não concluir, não pode fazer. Aliás, curiosamente, muito curiosamente, na mesma época, em Salvador e Fortaleza, os recursos para obras do metrô também foram liberados, como foi liberado para Minas Gerais, na mesma época. E as obras nesses duas cidades já começaram, estão em andamento. Então, é bom saber disso, é bom saber que não tem nada a ver com o atraso de liberação. O dinheiro está disponível. Falta projeto. Além disso... Além disso... Além disso... Além disso... Eu voltei aqui para entregar 199 mil... 199 mil moradias. Essas 199 mil moradias que eu entreguei são uma parte do período Lula e uma parte do meu período. Aqui nós entregamos 199 mil, quase 200 mil casas. E ainda falta entregar, porque estão em construção, mais 133 mil moradias. Esse é, sem dúvida, o maior investimento da história, da história aqui de Minas Gerais. e vai permitir que as famílias mineiras realizem o sonho que toda a família tem, que é o sonho da casa própria. Eu voltei aqui também, companheiros e companheiras, para assinar as obras, aliás, para assinar o início da obra, o início da ordem de serviço das obras de duplicação de outra rodovia muito importante aqui, que é a 381, entre Belo Horizonte e o governador Valadares. Recentemente, eu estive aqui assinando essa ordem de serviço. Eu também voltei aqui para anunciar o nosso compromisso com as políticas sociais que tanto o governo Lula como o meu governo levaram neste país ao longo dos últimos 12 anos. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos três anos e meio, nós investimos em Minas Gerais R$ 7,1 bilhões, R$ 100 milhões, beneficiando 1,2 milhão de famílias que recebem o Bolsa Família. O Bolsa Família. Hoje, eu estive aqui, lá em Poços de Caldas, com o prefeito Aloísio, Aloísio, aliás, para entregar máquinas para as prefeituras. E nós viemos várias vezes em Minas Gerais para entregar essas máquinas para 792 municípios de Minas Gerais. Tenho muito orgulho disso, porque as pequenas prefeituras precisam dessas máquinas para cuidar da sua população. Além disso, eu voltei para participar da formatura, e tenho muito orgulho disso, de 786 mil jovens, jovens e trabalhadores no Pronatec. 786 mil aqui em Minas Gerais. Voltei também para continuar garantindo os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Nós vamos garantir no meu período 16 campos. Somados aos campos feitos no governo Lula, são 34 campos. Voltei também para criar novas universidades. Os meus e os do presidente Lula, somados, totalizam 17 campos nos últimos 12 anos. É campos universitários, faculdades o número é muito maior. E também eu quero falar para vocês dos Mais Médicos. Os Mais Médicos foi uma iniciativa que o meu governo assumiu para levar para a população que mais precisa. Médicos, não médicos que atendem uma vez por semana, mas médicos que atendem de segunda a sexta. Médicos brasileiros, sim. Médicos brasileiros formados no exterior e médicos de outros países que generosamente vêm nos ajudar. Aqui em Minas Gerais, nós levamos médicos até a metade de junho para 1.220. Aliás, nós levaremos 464 municípios, 1.220 médicos. Mas não é esse número que importa. Isso é 100% do que pediram. Mas sabe o que isso significa? Significa que 4 milhões, 4 milhões e 200 mil mineiras e mineiros terão médico atendendo. E antes não tinham. Antes não tinham. E eu quero dizer também, dar dois exemplos aqui das indústrias que nós ajudamos a criar aqui. Falo da fábrica de fertilizantes nitrogenados em Uberaba e também a fábrica de insulina aqui em Belo Horizonte. Tudo isso resulta em emprego e renda aqui em Minas Gerais. Eu poderia citar mais coisa, mas vou parar por aqui porque eu queria dizer o seguinte. Eu voltei para Minas Gerais. Não voltei com as mãos vazias. Eu voltei assumindo o compromisso, aquele compromisso que a gente tem no coração com o povo dessa terra. Meus queridos companheiros e minhas queridas companheiras, nós sabemos que aqui em Minas Gerais muitas, muitas das grandes transformações do Brasil nasceram aqui. Ao longo dos séculos, Minas ensinou muita coisa, para o Brasil. Agora, parece que tem gente que desaprendeu tudo o que Minas ensinou para o resto do Brasil. Tem candidato, por exemplo, dizendo que quer ser eleito para aplicar medidas impopulares, que não tem medo da opinião pública, que está se lixando para a reação que pode provocar essas medidas. E que vai derrubar qualquer barreira para impor o seu figurino neoliberal. eles querem trazer de volta um modelo que já fracassou. Querem trazer de volta aqui, aqui, a partir daqui, de Minas Gerais, querem trazer de volta a recessão, o desemprego, o arrojo salarial, o aumento da desigualdade e toda a submissão que o Brasil tinha no passado do fundo monetário, por exemplo. Tem muita gente, em especial, candidato, dizendo que o Brasil é um cemitério de obra. Ele enxerga de forma míope o Brasil. É muito mais fácil a gente constatar a realidade. O Brasil é um continente, hoje, repleto de obras. Obras sociais, obras de infraestrutura, obra de saneamento, obra de transporte coletivo, construção de postos de saúde, universidade e escolas. É um país que nós sabemos o que fez nos últimos anos, aquilo que eles não fizeram. Aliás, hoje, eles estão tentando aparecer como grandes defensores do Bolsa Família, quando a gente lembra que chamavam o Bolsa Família de Bolsa Esmola. Nunca foram a favor das políticas sociais. Sempre acharam que fazer política social, fazer política industrial, é jogar dinheiro pela janela. Daí, nunca deram importância para essa extraordinária, para essa fantástica redução da desigualdade que o Brasil passou, levando 42 milhões para a classe média. nós sabemos que o Brasil conseguiu, mesmo com as dificuldades que o mundo enfrentou, criar 20 milhões de empregos, assegurar aumento real. E aí eu quero dizer para vocês uma coisa, a renda geral dos brasileiros, ela cresceu acima da inflação, por isso que deu distribuição de renda, 52% acima da inflação. Agora, se você olhar, se você olhar para os mais pobres, o crescimento foi muito maior. Os mais pobres tiveram um crescimento de 106% acima da inflação. Agora, se você olhar para o brasileiro que está ali, no meio, bem no meio, o seu João e a dona Maria, que estão no meio da estrutura de renda, o aumento foi de 78%. O que a gente pode tirar daí? Todo mundo teve uma melhoria de renda. Quem era mais pobre teve uma melhoria maior. E é isso que resultou na maior redução da desigualdade no nosso país nos 12 anos. O Lula tem razão. Compara 12 anos. Compara, pode comparar 12 anos com um século. Pode comparar com um século, com dois séculos ou com três séculos. Esse período do Brasil, esses 12 anos do nosso governo, do dele e do meu, significa para o Brasil uma mudança, uma revolução na estrutura de renda. E isso de forma pacífica e democrática. Sabe por quê? Porque nós, quando fizemos essa redistribuição de renda, não tiramos de uns para dar para os outros. Não foi isso que nós fizemos. Todos no Brasil cresceram. Todos. Inclusive os ricos. os ricos também cresceram. Mas quem cresceu mais foram os mais pobres. E é isso que mudou esse país. É isso que acabou alterando aquela perversa e absurda concentração de renda e de privilégio que nós tínhamos aqui no Brasil. É isso que explica porque hoje porque hoje a quantidade de pessoas que antes nunca pensaram entrar no aeroporto viajam tranquilamente de avião. É isso que explica. É isso que explica a ascensão das pessoas à educação. E aí eu quero dizer para vocês nós temos de ter muito orgulho desse período. Muito orgulho porque não é isso que ocorre no mundo. O mundo ocorre justamente o inverso. Os mais ricos ficaram cada vez mais ricos e tiraram dos mais pobres. É isso que está ocorrendo no mundo. O contrário do que ocorre no Brasil. E nós continuamos conseguindo ao mesmo tempo distribuir renda, manter a estabilidade do país, manter os fundamentos da nossa economia. Eu quero dizer para vocês que nós somos um país que não tem medo de enfrentar e vencer desafios. E também o meu governo como o do presidente Lula não se deixe intimidar pelos obstáculos, pelas dificuldades e as imensas incompreensões. O desafio mais próximo que nós temos é fazer desta Copa do Mundo a Copa das Copas. Esse é o desafio mais imediato. A Copa das Copas aqui em Belo Horizonte e nas outras 11 cidades-sedes será um sucesso. Eu acredito que a gente não pode de maneira alguma cair na armadilha de que a Copa do Mundo não é um grande evento para o Brasil. É sim. É um grande evento para o Brasil. E não tem essa história de padrão FIFA, não. O padrão FIFA não é o nosso padrão. O nosso padrão é da distribuição de renda, é da garantia de qualidade dos serviços públicos. Nós achamos que o futebol no Brasil é um evento que você, além de poder defender a seleção brasileira, lutar pela seleção brasileira, brigar pela seleção brasileira, torcer a favor da seleção brasileira, você também tem uma ação social. Você chama seus amigos, chama seus parentes, junta todo mundo na televisão, compra uma cervejinha, assiste o futebol. Todo mundo vai fazer isso. no passado, quando eu e o Fernando Pimentel fomos presos, era o ano da Copa e nós, presos, torcíamos pela seleção brasileira. Nunca presos, presos pela ditadura, torcemos de cabeça erguida pela seleção brasileira porque ela é do povo brasileiro. Quem mistura as coisas, mistura errado, porque hoje, em plena democracia, não torcer pela seleção brasileira é de uma sem cerimônia incrível. É, simplesmente, não ser capaz de ter orgulho do seu próprio país, de ter o imenso complexo de vira-lata, como muito bem denunciou desde 1900, nos anos 50, Nelson Rodrigues. No Brasil, nós temos muita gente pessimista e com complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata é aquela mania de quem, bem diante da Copa, da primeira Copa do Mundo que nós ganhamos, achava que a gente ia perder. Bem diante da segunda Copa do Mundo que nós ganhamos, achava que a gente ia perder. O complexo de vira-lata é essa tendência a valorizar muito pouco o que nós temos de melhor. e hoje esse país é muito maior do que algum dia ele foi em qualquer Copa. Por isso, eu quero dizer para vocês, tem uma outra questão que vocês têm de pensar. Vocês acreditam que alguém leva dentro da mala quando sai daqui e volta para o seu país, leva estádio, aeroporto, BRT, metrô que leva alguma das obras feitas aqui, não leva não, mas leva uma coisa e essa coisa é muito valorosa, leva aquilo que quando nós fomos em outros países, eles deram para nós. O que eles deram para nós? Respeito, carinho, uma boa recepção. apesar de muitos lugares você não ter esse calor que tem no Brasil, esse calor humano que tem no Brasil, essa generosidade que tem no nosso povo, essa imensa alegria que tem nesse povo, nesse povo miscigenado que nós somos. então, podemos saber o seguinte, que o verdadeiro padrão do Brasil é receber bem, é receber muito bem e eu quero dizer que é o tipo padrão queijo de Minas, padrão queijo de Minas, que é um padrão muito melhor que o padrão queijo suíço que existe por aí. o nosso padrão está mais para queijo de Minas do que para queijo suíço. E eu queria, já que eu estou aqui ao lado do presidente Lula, eu queria dizer aos mineiros e às mineiras, olha, essa eleição nós estamos firmes, nós somos combativos, nós vamos iniciar a nossa jornada com a certeza de que é possível continuar transformando o nosso Brasil e eu tenho certeza que é possível com o Pimentel transformar Minas. Nós somos o PT, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras e juntos nós somos os partidos aliados que nos apoiam e nós vamos fazer com firmeza, com convicção, com amor, com paixão. Essa que é a tarefa que o povo brasileiro nos delegou, nos delegou nas eleições e vai nos delegar na próxima eleição. Fazer um país de todos, um país sem miséria, um país justo, um país com muita força para a educação, um país com grandes e imensas possibilidades na indústria, na agricultura, nos serviços. Um país para todos, um país para todas os homens e mulheres sem discriminação de nenhum tipo. Nós vamos encarar esse desafio, esse desafio de preservar com toda a nossa energia as conquistas do povo brasileiro nesses últimos 12 anos. Nós temos de proteger o nosso projeto do assanhamento de um pessoal que de quatro em quatro anos sempre acredita que finalmente eles vão ter hora e vez. Hora e vez e a oportunidade de enganar o povo de novo, de se aproveitar de uma suposta falta de memória do eleitor, de subestimar o eleitor. Nós vamos enfrentá-los de peito aberto, sem medo, como nós sempre fizemos, derrotando eles por três vezes nos últimos 12 anos. Nós não vamos aceitar provocações, mas não vamos nos deixar acuar por um discurso de mentira, de falsidade, de ataques, de ataques, alguns deles extremamente, vou usar uma palavra, furibundos. Lembrem-se sempre, a gente só tem motivo para nos orgulhar do que fizemos, não temos motivos para nos envergonhar de nada. Ninguém fez tanto por esse país quanto nós. Me refiro ao PT e aos partidos que participam da nossa aliança nacional. eles querem ganhar a qualquer custo, sem proposta, sem ideia, sem solução. Eles querem ganhar na marra. Vão descobrir pela quarta vez, pela quarta vez que nós e o povo brasileiro não se deixam enganar. Sabemos que, como disse o presidente Lula, eu posso ser a de um minha paz e amor, mas também eu posso dizer que não vou levar desaforo para casa. e, por fim, por fim, eu quero dizer para vocês vocês dois estão falando de mim, estou vendo. eu quero dizer para vocês e repetir, de um minha paz e amor, sim, mas sem levar desaforo para casa, porque também aí vocês não vão gostar. Agora, gente, finalizando, eu sei que o Brasil não quer voltar para trás, ninguém no Brasil quer voltar para aquele período que nós sabemos o que que era. Nós gostamos é de caminhar para frente, nós achamos que para trás nem impulso, mas eu quero dizer para vocês que nós não deixaremos todos nós juntos ter retrocesso. E quero dizer uma palavra final para os mineiros e para as mineiras. Eu tenho Minas no coração e são as Minas Gerais que me fizeram e me fazem rica de amor pelo nosso país, porque aqui a gente olha o Brasil do meio do coração desse país. Quero dizer para vocês, viva Minas Gerais, viva o Brasil e viva o povo brasileiro e eu quero desejar para os mineiros e as mineiras o Fernando Pimentel. o povo brasileiro do meio e as mineiras as mineiras o povo brasileiro e as mineira o povo brasileiro